A polícia recebeu a informação de que uma moto preta estaria rondando a Praça Lambari. Os comerciantes do local logo acionaram a polícia pelo 190. Chegando no lugar, o soldado Ednei, juntamente com o soldado Afto, conseguiram capturar o indivíduo que tentou evadir-se do local. E ele foi encaminhado para a delegacia. Os policiais realmente partiram para cima. Segundo as informações, o rapaz já teria feito várias voltas percorrendo as mediações da praça. Os comerciantes desconfiados não viram outra solução, a não ser chamar a polícia. Esta moto preta é a moto que Fernando Gouveia usava para sundar o local. Fernando já tem passagem pelo artigo 157, roubo a comércio. E foi encontrado com esta pedra de craque. Que segundo os policiais, poderia ser vendida por 600 reais. O suspeito disse que seria apenas para o seu uso. Foi através da denúncia 190, o pessoal informou que lá na Praça Lambari, uma moto preta com dois elementos em atitude suspeita rondava a praça. Deslocamos para o local, fizemos um patrulhamento e conseguimos localizar uma moto com essas características. Ao averiguar, constatamos que era moto pela placa passada pelo Copom. Ao determinar que o mesmo parasse, ele tentou evadir. Mas no momento havia um carro à frente e o motorista colocou a nossa viatura também na frente dele, tentou que ele evadisse. Ele veio frear, caiu e empreendeu fuga a pé. E no momento corremos atrás dele, ele pulou o muro. Antes dele pular o muro, ele dispensou a droga dentro do pátio da Osego. E quando ele foi pular, o soldado Ednei puxou na perna dele. Ele desceu com o rosto no muro e veio a causa das lesões. Agora ele já tem passagens pela polícia? Positivo. Segundo informações, ele já tem passagem por roubo a comércio. E hoje mesmo ainda teve denúncia que esse indivíduo estava com bastante moedas, trocando em um ferido local na cidade. E foi pegado com essa quantidade de droga aí. E segundo as informações aí, vai ser feito só um TCO contra o mesmo. Agora o soldado Arto, e o que estava junto com ele, o outro rapaz? No momento da abordagem, só tinha esse na moto. Ele já tinha deixado ele em algum local. Então mediante toda essa situação, vai ser feito somente um TCO? Positivo, né? É uma situação difícil, mas infelizmente é a lei. Fernando Gouveia de Farias, de 20 anos, declarou à autoridade policial que a pedra era para o uso. Mesmo tendo passagem pela polícia e estando rondando vários comércios da cidade, foi apresentada a autoridade policial ouvido e liberado. Segundo informações, nada foi encontrado como balanças, papelotes para comprovar que a droga pudesse ser vendida e ele pudesse ser enquadrado no artigo 33, o tráfico de drogas. Ele estava sem documentação da moto e sem habilitação. A moto foi apreendida. E aí